Hoje nós vamos fazer uma festa do pijama! Temos Júlia, Gabriel e Malu e eu. E hoje nós vamos fazer uma noite super divertida. Vamos aproveitar que eles estão aqui e vão ficar na minha casa. E vamos nos divertir, né? Antes de subir, vamos pegar algumas comidas e a gente vai levar para o meu quarto para começar a nossa festa do pijama. Então, let's go, baby! Vamos pegar coisas para levar. Vamos, olha só, gente. Temos Nutella. Babi falou que não come doce. Nutella! Então pega Nutella. Vamos pegar cookies. Tem uma caixa cheia de doce. Cookies, leva cookies. Doce, vamos pegar doce. Não, mas vai ter que gostar. Vamos pegar na cozinha alguma... Gabriela, escolhe os doces que a gente vai pegar salgados. Aqui temos um saco de pão. Tem que pegar uma garrafa de água. Tem que pegar uma garrafa de água. Vamos comer pão? Então vamos subir com saco de pão. Garrafa de água? Sim! De água, né? Tem que pegar mulher para poder comer. Nutella. Tem que pegar quatro garrafas de água. Quatro com a garrafa de água. Garrafa de leite para comer na Nutella. Pegue quatro. Não, pega três, porque a Maria Luísa não gosta de chocolate. Nutella não é chocolate. Não, que é a velã com cacau. Exato. Cadê a garrafa de água? Calma, calma. Garrafa de água, pera. Vamos pegar uma. Ah, vai ser essa mesmo. Um lixinho de água para a gente. Eu só quero saber. Quem vai ser o primeiro a dormir? Eu não. Gabriel. Gabriel. Não, já dormiu. Então vai ser a Malu. Vai ser a Malu. Eu não durmo. Qual foi a mais tarde que vocês já dormiram? Eu já dormi duas horas. Eu já dormi sabe que horas? Você não vai nem querer saber. Que horas? Tem que fazer o quê? Tem umas duas horas da noite. A Malu vai aguentar, hein? A Malu é bonita. Só que eu vou ser a penúltima pessoa a dormir, porque se todo mundo dormir eu ficar acordada, eu vou ficar cheia de assombração. Assombração? Quem dorme recebe prenda. Agora o que dorme não dá tempo. Mas o primeiro que dorme, recebe prenda. Mas o último que dorme também, porque está todo mundo dormindo, só uma pessoa acordada. É bom ser esse tipo o terceiro a dormir. É. Ou o segundo a dormir. Eu vou ser o segundo. Eu acho que você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Eu não durmo. Vamos subir, gente. A tu, a tu. Lerda, vem. Calma, calma. E aí, gente? Eu acho que é bom. Malu, sai do celular, né? Tá. Vamos todos sentar. Vem. Vai, vamos começar contando fofocas, né? Porque eu acho importante soltar na roda. Eu quero saber quem é a crush do Gabriel. Quem é esse celular com notificação? Tinha que ser o seu, né, Malu? É o crush dela. Vamos ver. É o crush dela. Vamos começar, gente. Vamos, deixa eu ver. Deixa eu ver. Arthur, deixa eu ver. Tira. Não é. Tá caindo, Gabriel. É a minha mãe. Não é nada. Não é nada. Arthur. Olha, se dá pra brincadeira na caixa, você não vai cair. É, calma. Porque hoje eu estou responsável pelos dois. Eu e Júlia. É a minha mãe, gente. Eu acho que é o crush da Malu. Ela não tá ligando. Aqui, ó. Espera, espera, espera. Ouviram isso? Vocês ouviram isso? Elas usam. Júlia. Deixa eu ir. Acho que a Maria foi embora também. Deixa eu ver. Pera aí. A Maria já foi embora. Júnior. Ali, o Júnior tá indo embora. Tchau, Júnior. Tchau, Júnior. A Mary já foi? Não foi. Ah, a Júnior não foi. O quê? Pera, pera. Você ouviu, né? Não, não é a Rosane. Não, não é a Rosane. Foi a Alexa. Foi a Alexa. Foi a Alexa. Cadê a Alexa? Cadê? Alexa. Caraca, foi ela. Alexa, repete. Não há nada para repetir. Não, ela não falou nada. O que que estava falando? Não, deve ser puxado do outro lado. Não foi a Alexa, gente. Foi a Alexa, sim. Eu ouvi também. Eu também acho que foi a Alexa. A porta tá aberta. Não, já tava. A porta tá aberta minha? É. Mas já tava aberta, né? Tá. Não tava, não? Tá, mas gente. Tá aberta, você já aberta. Tranca, Júnior. Pra que que eu vou trancar, gente? Não. Gente, não, não tranca. Tranca sim, Júnior. Gente, mas se acontecer alguma coisa a gente perder a chave, melhor não trancar, não. Tranca. É melhor. Aqui, dá gostado. Gente, ninguém... Deixa a chave. Vou trancar. Com o jeito. Ih, a Marcelo tá caindo. Se a Drogate ia ficar presa. Pega a Alexa. Pera, vou pegar. Oi. Deu mais? Não sei. Ele dá uma imagem. Ai, não, cara. Ô, Rosane. Pode ir pra Rosane ficar aqui. Ela já tem que falar. Alô, agora aí? Então, pronto. Oi, a Rosane. A Rosane vai fazer também. Gente, ela falou agora com a gente. Rosane. Oi. Quer fazer caixa de pijama com a gente? Ela vai dormir. Ela vai dormir agora. Vamos lá, não vai dormir ainda não. Ela vai dormir. Gente, amanhã eu acordo 5h da manhã. Rosane, vai que a gente colocou a casa. Rosane, por favor, vem com a gente. Eles estão com medo. Ai. Para, Júlia. Para, Júlia. É o que eu faço. Eu estou com medo. Gente, sai. Sai do quarto da minha mãe. É melhor voltar pro meu quarto. Não chora. Gabriel, não chora. Não chora. É, não chora. É, não chora. É, não chora. É, gente, calma. Ó, vem nas câmeras. Vem nas câmeras se tem alguém. Que isso aqui? Meu Deus, gente. Vocês viram? Eu sou o quê? É o Júlia. Ele voltou. Gente, a Júlia voltou. Ele estava zoando. Júlia. 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 Gente. Ah, não. Essa gravação é antiga. A gravação é antiga. É a gravação antiga. Eu tinha diante dele ir embora. Vamos lá embaixo ver se ele tá lá. Júlia. Por que tu tá respondendo? Vamos lá embaixo ver. Vamos, vamos. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Vamos lá embaixo ver se tem alguém. Leva o pato. Vem, vamos. Gente, a gente arrumou nele dormir agora. Vai, vem. Vai trabalhar. Não, mas eu não quero ir lá. Gente, vai com a gente um pouquinho. Vamos lá embaixo. Tá bom, gente. Vamos lá embaixo ver. Vem com a gente. Ah, minha mãe vai junto. Ah, minha mãe vai junto. Mas, Malu, a minha mãe vai junto. Tem nada lá embaixo. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Malu, você vai ver que aqui é mal assombrado? Gente, eu não vou. Malu, não chora. Malu, não chora. Não, Malu, não chora. Eu gosto muito. Não. Não. Para, né, amor? Para. 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 Fica batendo a foto. A gente vai ver. Vamos lá, Júlia. Vamos ver a Júlia. Vamos lá. Vamos lá, Júlia. Meu Deus. Meu Deus. É quem? Meu Deus. É quem? Você viu. Você viu. Você viu. Você viu. Você viu. A gente. Eu vi. Júlia, vamos lá de novo. Eu vou lá ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou. Eu não vou. Olha a cachorrinha. Uma dança. Tiffany. Você está fazendo. Você é a primeira dança com a dança? Júlia, eu estou com medo. Não tem ninguém. Acho que quem bateu na porta? Só tem a gente aqui. Nossa, gente. Que medo. Vem. Não tem ninguém aqui, gente. Não tem ninguém. Caraca, eu acho que a gente se viu no espelho. É. Ô, gente. Não tem nada lá embaixo. Não tem nada. A gente se viu. Era a nossa sombra no espelho. Não tem nada lá embaixo. Não tem nada lá embaixo. Eu acabei de ir lá com a Júlia. Gente, a gente foi as duas. Não tem nada. Não tem nada lá embaixo. Quem lá embaixo comigo? Você e aí? A minha mãe vai também, gente. Vamos lá pra gente ver. Gente, eu acabei de descer. Não tem nada. A gente viu as câmeras. Eu vi vocês. Vocês viram? Gente, não tem nada. Era o nosso reflexo. A gente se assustou. Não tem nada. É a noite que tem reflexo. É o que? O espelho do banheiro. A Malu trocou de roupa lá. Tem um banheiro. E pode ter sido os cachorros. Não tem nada, minha mãe. Eu vou embora. Não, mas você não viu nada. O Evo já chegou. A fecha acabou. Vamos pro meu quarto. Vem, mãe. Vem comigo. Vamos pro meu quarto. Vem, mãe. Vamos. A Rosane vai junto. A Rosane vai. Vamos. Vem. Vamos todos. Não precisa chorar. Vamos todos ver Dorama. Dorama? Ó, Malu, eu já entrei no quarto. Não tem nada. Vem, vem, vem. Vem. Meu Deus do céu. Mas e a chave, gente? Gente, a chave. Eu não sei onde está a chave. Eu deixei por aqui. Você vai conseguir pintar. Gente, eu não sei onde está a chave. Vou ligar para a minha mãe. Malu, vem começar a brincadeira. Eu não choro, mulher. Você acha que a gente ia botar você em frente? Ah, que o Luiz coloca. Coloca nada. Coloca nada. Para de rir, clore para rir com a balsa. Ju, Ju. Nunca falou, pô. Ah, abortou aqui, Ju. Ligou. Pô, Luiz. Você está esperando a tua mãe? É. Ele viu, tu falou que ia dormir aqui em casa. Está querendo desistir agora. Você não quer dormir aqui com a gente, não? É tão bom. Gente, é muito legal. A gente vai fazer várias brincadeiras. Vem nozelas. A gente está fazendo tempo. O que porra é que está, amor? A gente está precisando. É pequenininho aqui. O que vocês iam fazer? Vocês iam dormir aqui mesmo? Meu Deus. Rosane, Rosane, corre. Porra, meu irmão. Minha mãe falou, para. Pega o meu celular, gente. Minha mãe falou, hein? Não, não. Deu choque. Deu choque, gente. Gente, eu vou lá ver o que foi, tá? Vai lá, Júlia. Vai lá. Júlia voltou para aqui. Eu não sei o que ela está. Oi. Tem alguém? Não. A gente não está com a mãe dela. Gente, não tem nada. A gente não está com a Júlia. O que é que bateu na porta? Eu não sei quem bateu na porta. Não tem alguém que eu vou lá ver. Minha mãe vai ver. Minha mãe vai nos abandonar. Minha mãe vai para a minha mãe. Você falou o quê? Minha mãe, vem logo. Gente, não tem nada. Malu, sua mãe vai achar que eu te maltrato. Deixa eu falar com a sua mãe, Gabriela. Deixa eu falar com ela. Gente, que isso? Gente, não precisa disso. Vem logo, mãe. Mãe, vem logo. Gente, para. Oi, tudo bem? Eles estão achando que minha casa está com fantasma, mas eu já falei que não tem nada. E eles estão chorando. Aí, sua mãe está chegando já. Não, mas eu estou batendo na porta. Eu não vou. Peraí, mas gente, calma. Eu fiquei em casa. Tá bom, tá bom. Tchau. Cadê minha mãe? Rosane! Fica aqui. Para, Juliana. Rosane. Calma, gente. Calma, calma. Calma, calma. Mãe, mamãe. Para, Malu. Malu, você está rindo. Ela está rindo. Malu, para de rir. É, ela está sendo atriz. Ela está sendo atriz. Malu, não tem vontade. Mãe, tem alguma coisa? Não. Eu já não tenho vontade de pensar. Para, você está rindo, Maria Luísa. É, Maria Luísa. Eu não tenho vontade. Então, sim. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um filme, a gente come alguma coisa. A gente come pouco Nutella. Não tem nada aqui. Eu já dormi aqui, ó. Várias vezes. A gente sobe a gente sozinha. Gente. Ela está aqui na porta, dentro do carro. A portaria ainda não ligou. Como que ela entrou? Não sei, tá bem. Gente, calma. Vamos ver o filme todo mundo. Ela está dentro da porta da portaria. Eu já abri para ela. Ela já está aí. Não está mais seguro. Vem que eu vou entrar aqui. Gente, não tem nada. Não tem. Não tem. Ela está lá fora. Ela está lá fora. Eu abri agora para ela. Ah, deve ter sido esse barulho, gente. Eu mando um mostro. É, deve ter sido isso. Gente, para com isso, né? Não tem vontade na minha casa. Gente, vocês vão dormir aqui. Olha só. Eu vou lá para você. Você está rindo, Maru. Não vamos lá. Não vamos lá. Gente, minha mãe vai nos proteger do quê? Que isso, Juliana? Que isso? Eu protejo você sim, minha filha. Mãe, bater no acorde do que... Gente, eu vou lá embaixo ver o que está acontecendo. Eu vou lá embaixo. Vamos. Fica aqui com eles. Não, aqui, mãe. Fica aqui com eles. Filma. Eu vou lá embaixo ver o que está acontecendo. É, vamos lá. Você está com medo por quê, Gabriel? Dá um motivo para você estar com medo. Você viu algum bicho aqui em casa? Minha mãe está na porta. Mas como que bateram aqui, sendo que ela não viu ninguém entrando? Entrando, quer dizer, eu não sei. Eu perguntei se ela viu alguém entrando. Vocês tinham que relaxar mais. Ela ouviu o áudio, só que não para digitar. Não tem nada. Gente, não tem nada. Viu? Não tem nada. Não tem nada, né? Vocês não querem fazer a festa do pijama? A tua mãe já está lá embaixo. Gente, não tem nada. Para com isso. Vocês estão até rindo de novo. Não é possível. Ninguém entrou. Viu? Viu? Mas como que bateram no pô? Gente, isso acontece. A gente é vento. A gente é atininha de algum. Às vezes é que o like... Às vezes foi até vocês. Ele bate na porta quando ele quer entrar. É verdade. Ele bate? Ele fica arrojando. É, fica assim com a unha. Mas ele é arrojando. Bate, bate. Não, mas às vezes a gente confunde uma manada com uma... É, a porta da Ju não trava. Então ela fica batendo. Gente, quem é? Não tem ninguém aqui. Quem tem? Não tem. Foi ela que tocou o sino? Foi ela que tocou o sino? O sino é perto de lá onde é... Mãe, quem que tocou o sino? Mãe, quem que tocou o sino? Gente, eu tô com medo. Quem que tocou o sino? Fala, gente. Maluco, você tava rindo dele, maluco. Fala logo. Fala, quem que foi? Não foi sua mãe? Fala. Não foi sua mãe? Fala, quem que foi? Não foi. E ele tá igreja. Gabriel, Gabriel. Foi, foi esse cachorro. Olha o que foi. Tocou o sino. O sino. Tocou o sino. Eu acho que a gente vai ter o sino. A porta tá fechada, tem o sino. Não, tá aberto. Tá aberto. Tá aberto, meu, é. Passou ele com o sino. Eu amo que é esse vídeo, Tio. Por que você não vai comer aqui? Minha tia tá me... Eu te ligou. Por que você não vai comer aqui? Gente, chegue, ó. Vocês estão, vocês estão. Terminando o vídeo, Tio. Gente, para de chorar pra conseguir entrar. Se vocês não pararem de chorar, não vão conseguir. terminar, gente. Nunca mais vão vir pra cá. Mas, gente, se vocês não pararem de chorar, não vão conseguir terminar. E eu não vou nem conseguir postar o vídeo. Não pode. Vocês nem estão mais com medo, assim. Não pode. O Gabriel tá com medo? O Gabriel tá... Você já tá... Você tava até rindo da cara dele. É, Malu, para com isso, gente. Não sei se vocês estão acreditando de verdade que tem coisa aqui. Mas é o vento, gente. A gente tem uma despegação pra tudo. Vento, o cachorro pode ter tocado o sino. Você pode ver. Eu só não vou falar na frente do Gabriel, porque ele não gosta. Mas, ó, eu vou escrever pra você quem é. Gente, será que pegaram a minha mãe? Rosane! Ih, pegaram a minha mãe. É o que? Para. Rosane! Vem logo! Ela que tocou o sino, mas volta pra ficar com a gente, né? Tá, gente. Então... Gente, esse vídeo vai ficar por aqui mesmo. Porque, pelo jeito, eles vão embora. Eles estão com muito medo. E é isso. Tchau. Dá tchau. Tchau. Dá tchau, Malu. Tchau.